Bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos do 2F, do Ocelot. Mesma aula aqui de orientação de estudos barra introdução à filosofia também, porque eu estou dando aula de introdução à filosofia. E, bem, a aula de hoje eu estou continuando com o filósofo Diderot. Eu vou, daqui a pouco, compartilhar a tela com vocês e mostrar o Wikipédia. E do Wikipédia a gente vai ler um pouco. Só vou antes ver uma coisa aqui no vídeo da aula anterior. que eu tomei na dúvida. Acho que eu vou terminar Diderot hoje, quase certo. Que hoje eu termino. Vamos ver onde eu parei aqui, que eu não tenho certeza absoluta onde eu parei. Era só um pouquinho que faltava para ler, se não me engano. Só um parágrafo, mais uma espécie de tópico que eu tinha que ler. Ler e comentar, no caso, porque eu estou analisando através do Wikipédia. Eu sou um antigo filósofo, um filósofo que eu também nunca tinha estudado na minha vida, mas... Eu quis fazer esse estudo coletivo, tanto um estudo meu quanto um estudo para quem ouvir. Para a iniciação mesmo, para poder desbravar a criatividade ou algo do gênero. Aparentemente eu sei onde eu parei. Eu vi aqui. Agora eu vou cortar o webcam e compartilhar a tela com vocês, com a Yara no caso. Está online, não sei se está ouvindo, mas está online. Qualquer coisa, manda pergunta aqui no chat. Aliás, eu vou puxar aqui o chat primeiro, para ver se tem alguma dúvida, tá? Vamos ver se tem alguma dúvida que eu não vi. Você viu que a professora de artes passou a eletiva dela aqui. A eletiva da professora de artes é texto corrido, né? Então eu vou ter que caçar aqui no chat. do conteúdo, para ver onde que ela começou. Não, nenhuma pergunta em relação à aula em si na semana passada, nem outro questionamento dos alunos. Só a professora Sandra postou a aula dela aqui. E ela posta vídeos que aparentemente não tem som, mas a aula dela em si é o texto. Ela deve ter equipamento para dar as aulas de expansão, não sei. É meio complexo as aulas. Mas enfim, é isso aí. Agora a gente vai para o Wikipédia. É de Derrote mesmo, né? Espera aí, deixa eu confirmar isso. Às vezes eu confundo com outro filósofo que eu trabalho. Não, é de Derrote. Com a outra turma de Derrote mesmo. Então é esse aqui, Denis de Derrote. Ele estava trabalhando com, principalmente com a biografia dele, né? A biografia, o que ele fez em vida, quais as obras que ele tinha. E a página do Wikipédia deve estar aí, se não tiver a colega de novo aí, para saber, né? Para quem tiver acesso, quem quiser ter acesso, principalmente a aluna que está aqui agora. Aí você pode acompanhar pela Wikipédia. Ou ler depois também, né? Se caso tiver interesse. E outros filósofos também do iluminismo. Não apenas o de Derrote, né? Se cair a gravação também, já peço desculpas, porque está chovendo. Às vezes, a internet, mas o sistema da Centro de Mídias também estável. Na aula anterior ele já caiu. E espero que não caia de novo. Mas se cair, paciência, tá? Então, vamos lá. Tem esse parágrafo aqui, para ler. E depois desse longo parágrafo, a biografia dele. Bibliografia, na verdade. Eu praticamente terminei o filósofo, tá? Eu não sei realmente o que eu vou fazer. Eu vou terminar de Derrote com certeza, porque eu só tenho um parágrafo. Depois eu comento alguma coisa sobre filosofia, talvez. Ou algo do gênero. Não vale a pena pegar um terceiro filósofo, né? Ou ir para um próximo filósofo agora. Então, a gente fica só no que tiver de conteúdo para aula. Daí a gente faz um bem bolado aí. Talvez até terminar a aula antes, não sei. De todo modo, vamos lá. O filósofo de Derrote. Colóquio entre o Marechala e de Derrote. Ou, no caso, também chamado de diálogo do crente. Onde o Marechala com o não-crente. O Marechala como crente e o não-crente, no caso, Thomas Crudeli. Que é entendido como filósofo. É um diálogo entre um filósofo e um, digamos, devoto da religião. Esse colóquio, esse diálogo, foi escrito provavelmente no ano de 1774. Ele acontece entre Crudeli. E Crudeli é esse, pode dizer assim, pseudônimo que o de Derrote usa, né? O nome fictício adotado pelo de Derrote como um não-crente, um crítico ao cristianismo. Lembrando que de Derrote foi um quase padre. A vida inteira dele, ele fez par da igreja. Ele foi, desde a juventude, estudou junto às escolas eclesiásticas, escolas da igreja. Ele teve um ensino muito forte, de toda uma tradição mitológica, religiosa. Mas, no decorrer da filosofia dele, ele começa meio que a criticar demais, até ser meio ateu. Ou naturalista, ou mudando todo o ângulo da filosofia dele para uma coisa que vai contra, digamos, o ensinamento original dele de infância, né? Então, de Derrote, ele praticamente é um herege, por assim dizer. E aí ele está com esse pseudônimo de Crudeli, indo contra esse Marechala, e esse Marechala provavelmente é um crente originário, né? E aqui está dizendo que, segundo a edição da biblioteca da Pleiades, que eu não sei ao certo, é uma edição desses tradutores aqui, desses editores. O Laurenti e o Verniere, era substituído o nome de Crudeli, o nome de Crudeli era substituído diretamente por Diderot. Tirando o pseudônimo do Diderot e colocando ele como um personagem debatedor, mais direto na obra, sem estar meio que sobre as sombras, né? Sem proteção, por assim dizer. Então, ele diz o seguinte, ó. Formulações filosóficas sobre a moral, o bem e o mal, no ser humano, são construídas por Diderot, nesse diálogo, com a plasticidade de sua linguagem e a representatividade das suas personagens e armações ficcionais. Então, quem são esses personagens? Quem são essas armações ficcionais, essa estrutura ficcional do texto? Eu não li o texto. Infelizmente, eu não sei. Mas parece uma prosa teatral, né? Uma prosa dramática, ficção mesmo. E que não é uma prosa de debate que existiu em verdade, né? Não é um debate... é uma representação em ficção de um debate e de uma conversa que não existiu, aparentemente. Segundo que eu entendo, né? Mas, de todo modo, a linguagem de Diderot, a representatividade das personagens, as armações ficcionais, a narrativa visa que o leitor faça uma análise filosófica, profunda, sobre a questão acima citada, ou seja, o bem e o mal. O bem e o mal no ser humano, uma questão moral. Certo ou errado, no caso, né? Ou melhor ação, pior ação, qualidades e tonalidades, gradação entre ações, né? Quanto uma ação é ruim, ou como ela pode, gradando, se tornar melhor, ou uma ação melhor pode gradar negativamente e se tornar pior. Essas questões morais não estão ligadas diretamente ao ser ou não ser religioso. Ou seja, não é porque você é religioso que você é bom. Não é porque você não é religioso que você é mal. Não é assim, não é tão maniqueísta, preto no branco, tá? Não é uma coisa de contraste absoluto. Diz o filósofo para Marechala. Fato este contestado por ela. A Marechala é uma moça, né? Acho que a Marechala é feminina, talvez seja ela, né? Então, moça, uma interlocutora é feminina. Fato este contestado por ela. A Marechala contestando, né? Esse fato de que, não, se você é religioso, você deve ser bom. Você tem a moral elevada. Se você não é religioso, então você é mal. Corrompido, talvez. Então, é um pequeno debate importante, que eu acho que é vigente hoje em dia também. Será que as pessoas mais religiosas são mais, sei lá, positivas, boas, iluminadas do que as pessoas não religiosas? É uma questão em aberto, né? Mas a Marechala, aparentemente, estava defendendo que os religiosos eram mais iluminados. E, ao longo do diálogo, Crudeli, no caso de Deroth, o filósofo, adotará um método de análise, análise da questão, né? Da questão do bom e do ruim, do bem e do mal. Onde a Marechala irá compreender o ponto de vista e a análise do filósofo. Ou seja, tem um diálogo ali de harmonia. A Marechala observa, entende, absorve o diálogo, absorve as informações e entra numa espécie de, pelo menos, entendimento dos argumentos, né? E ela, com isso, também estará fazendo uma abordagem filosófica. Ela está refletindo sobre a posição de Deroth, né? Com o pseudônimo de Crudeli. E, ao mesmo tempo, engrandecendo a sua própria posição. Talvez, de fato, usando os argumentos de Deroth como um ponto de aprofundamento da sua fé, ou da sua posição inicial. E diz aqui que essa abordagem filosófica é usada por ela, inspirada, então, por Deroth. A Marechala seria a esposa de Victor Francois, talvez. Uma personagem real, talvez. Um debate real ilustrado no livro, né? Duque de Broglie e Marechal da França, de 1718 a 1804. Quase um século, literalmente. Então, ela era a esposa desse cara. O coloquio sobre a questão de bem e do mal no ser humano, no crente e no não-crente, teria, então, ocorrido em Paris, no ano de 1771, olha. Bem na meados da década de mil... Da década do... Meados do século XVIII seria 1750. Então, três quartos do século XVIII, né? Que é dos 1700 até 1800. São três quartos do século XVIII, que é mais ou menos 1771. Esse é o ano onde ocorreu isso. No berço do iluminismo, lembrando que a Revolução Francesa acontece em 1779, mais oito anos à frente. De todo modo, a Marechala é uma cristã católica e devota, bem devota. Você pode pensar, assim, nesses grandes evangélicos ou católicos que você vê tentando transmitir a palavra, transmitir a fé na rua, nos pontos de ônibus, no frente ao metrô, batendo nas casas das pessoas. São devotos, né? Pessoas bem estruturadas religiosamente. E ela crê, no caso, a Marechala, ela crê que o bem está relacionado aos fundamentos religiosos e o mal aos que não seguem uma religião. Já no caso, o filósofo Crudeli, ou o pseudônimo de Diderot, não relaciona essas questões morais ao fato de ser ou não religioso. Para Crudeli, ser bom ou ser mal é uma questão moral e individual, diferenciada e desvinculada, pode ser assim, né? Talvez, né? Desvinculada ou apartada, segmentada, por assim dizer, da prática religiosa, né? O indivíduo não necessita ser um religioso para praticar o bem. Então, você pode ser ateu ou não praticante da religião e, mesmo assim, praticar o bem. Mas sim ter uma conduta correta, diz Crudeli, barra de Diderot. Ele cita aqui o Crudeli. Não pensais que se possa ter nascido tão afortunadamente que se encontre grande prazer em praticar o bem. Ou seja, não pensa, né? Não raciocinas que uma pessoa pode ser fortuitamente com uma espécie de positivismo no nascimento, um benefício de nascimento, uma sorte de nascimento, fortuna mesmo, né? Um bem-nascido. Que se encontre grande prazer em praticar o bem. Praticar o bem, sabe? Não é nada a ver com ser católico ou ser devoto, mas praticar o bem. Pode ser, né? Não sei. Eu acho legal o argumento dele. E a Marechala, por sua vez, tenta persuadi-lo do contrário, pois, segundo sua concepção, é por temor do castigo de Deus, ou seja, da punição, do inferno, do sacrifício, né? Da tortura, não sei. Tem que ser pecado, né? Você vai ser julgado, né? Do julgamento, né? Do castigo e do julgamento. Será que o julgamento é que devemos ter uma boa conduta moral devido a isso, né? Para não ser julgado? Será que o castigo e o temor do castigo é que faz a gente ter essa motivação, um tanto egoísta, talvez, mas uma motivação sincera em seguir uma conduta moral, em praticar o bem, para esperar alcançar as delícias divinas? Então, tem uma espécie de delícias divinas. É uma recompensa, não é um tanto estranho você ser meio que chantageado por recompensas a efetivar atos bondosos. É estranho esse argumento, mas é mais ou menos aparentemente o que ela falou. E ficar longe de vícios, né? Ficar longe de pecados. Já os incrédulos não terão salvação, e sim a danação eterna quando morrerem. É tipo assim, se tu não é igual a mim, não segue a Bíblia, não vai na igreja, não lê a palavra, não efetiva a submissão à divindade, se você não é submissa a ela, você está condenado e ponto final. Você vai para o inferno. É um argumento muito forte, é muito utilizado em vários falanques religiosos, por assim dizer, várias igrejas ou templos, onde caso você seja de fato alguém que é neutro, ou às vezes apenas desvinculado, por vezes também é ateu, você automaticamente é condenado. Isso é brutal. É o Deus do Velho Testamento também, né? O Deus do Velho Testamento, ele é bem agressivo, por assim dizer, ele de fato joga as pessoas no inferno, pelos simples fatos de elas não seguirem a, por assim dizer, obedecerem a ele, né? Vamos ver se a Yara está aqui, a Yara está, mas ela não está conversando com nós. A coisa é ela conversar, eu descubro depois. Então, essa morte física, a morte material, leva a alma a completa tortura, a completa, por assim dizer, danação mesmo, né? O inferno em si, que é o pecado sendo redimido pelo sofrimento, né? Um sofrimento eterno também que nunca acaba, né? Porque você nunca sai do inferno. Mas, então, aí continua o diálogo, né? Mas aos poucos, bem aos poucos, Crudeli, no caso de Deroth, vai alargando suas convicções e se convencendo que não é necessário que o ser humano tenha alguma crença divina para ser bom. Então, vai se convencendo, aparentemente, convencendo a interlocução, né? Que é a... Nome bonito aqui, qual é o nome dela mesmo? A Mara Tchala. A Mara Tchala vai meio que aceitando os argumentos. Não é um convencimento forte, é um convencimento de debate. É entre iguais, não tem esse peso de Ah, eu sou melhor que você, eu tenho a razão. Eu sou dono da verdade. Não é assim que funciona. Funciona num diálogo. Um diálogo onde Crudeli tem argumentos. Esses argumentos vão, em certo sentido, penetrando a mente da Mara Tchala. A Mara Tchala vai compreendendo, vai abaixando a bola e vai entendendo que, talvez, Dideroth tenha um ponto. Tenha um argumento que seja aceitável. Talvez. Ela possa, talvez, mudar de opinião. Aí, Mara Tchala continua, né? No argumento dela. O mal há de ser o que apresenta mais inconveniente do que vantagens. E o bem e o contrário. Ou seja, vantagens em vez de inconvenientes. Porque apresenta mais vantagens do que inconvenientes, ela diz. Então, o mal sempre é negativo. Sempre traz sofrimento. Sempre traz perdição, né? Perdição no sentido de decadência, sabe? E o bem, nesse caso, é o progresso, né? É o avanço em uma sociedade mais ética, em uma conduta mais ética. O indivíduo também. Aí, o Dideroth fala o seguinte, ó. Ele chama a atenção de Mara Tchala. Pois o que ela está fazendo é filosofia ao debater sobre esta questão. Ele fala, ó. Você não está mais apenas em fé, em seguir a palavra, em seguir os desígnios divinos. Você está pensando filosoficamente. Ele diz isso, né? Então, você está equivalente a mim. Estamos filosofando sobre a questão. O que a surpreende positivamente. Quer dizer que ela sente, nossa, é verdade. Eu estou pensando profundamente sobre a questão. Ela fica feliz com isso. Também aponta que os religiosos podem ser intolerantes por não compartilhar o seu entendimento com os pagãos. Então, tem uma intolerância religiosa ali, uma espécie de seguimento, de afastamento, segregação dos não religiosos. E os religiosos talvez não compartilhem o entendimento com os pagãos. Como se eles isolassem-se na bolha, né? No clero ali, na igreja ou no templo. E condenassem os pagãos sem tentar compreender a ausência de fé deles. Sem tentar compreender as complexidades que levaram eles a serem pagãos. Serem, entre aspas, pessoas condenadas, né? Então, os religiosos também podem ser intolerantes nesse sentido. E até mesmo entre os seus. Pode ter até conflito interno, onde você tem caça às bruxas internas. Onde os religiosos são intolerantes contra os próprios religiosos. Como acontece nas cisões do catolicismo. Tem o calvinismo, tem o neoprotestantismo, tem o próprio evangélico, que é uma cisão da religião cristã. Então, se você é evangélico, você já é diferente de um católico tradicional. Se você é um católico ortodoxo, também é diferente de um católico romano, da igreja romana, lá do papa, né? Você segue outros tipos de interpretação da Bíblia. E também tem o islamismo, que é uma variação também interpretativa com outros livros interessantes e sagrados, até certo ponto. Com outros profetas também. Mas é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus dos católicos. É o mesmo Deus dos islâmicos. É o mesmo Deus dos judeus. É o mesmo Deus dos protestantes. Mas, tanto os protestantes ortodoxos da religião não-romana, não-greco-romana, da igreja da Itália, ali de Roma, perto da Itália, quanto os evangélicos calvinistas, os protestantes luteranos, os testemunhos de Jeová, os mórmons, entre tantos outros evangélios possíveis, que são variações do cristianismo. Então, existe uma guerra interna, às vezes. Não é bem, assim, uma guerra, mas uma intolerância, uma agressão, uma, até certo ponto, uma não compreensão, uma não aceitação das variações da religião. Eu, particularmente, já vi pessoas de certas matrizes religiosas cristãs tendo preconceito contra outras matrizes por não serem a mesma, os mesmos ritos, né, tem variações de ritos. Alguns acham até um tanto quanto é problemático, né, a distorção, né, da Bíblia, né, porque cada um tem uma leitura. Então, no caso aqui de Deroth, ele argumenta que os religiosos, eles podem ser intolerantes contra os chamados pagões, mas até entre eles mesmos, eles podem ter intolerância, né, intolerância de repercussões funestas, né, de picuinha, picuinha entre eles. Com a intolerância religiosa, muitas pessoas padecem ao longo dos séculos, né, é muito sofrimento e agressão devido a isso, né. E Maratiala concorda com Crudeli em relação a essa análise. Ela fala que, de fato, os religiosos, né, os praticantes da fé, eles podem não ser perfeitos e exercer o ódio, né, que não é nada bom, não é nada bem, não é o bom ideal, né. Então, se um religioso, ele não exerce o bom ideal, que é o bem utópico, o bem que ele adquire da sua prática na fé, quer dizer que a fé não garante que um religioso seja, de fato, bom. É um argumento que dá pra usar também. E Crudeli critica as instituições monásticas, a própria igreja, né, as instituições, a hierarquia, o modo como se organiza os padres, os bispos, os arcebispos, as dinâmicas internas do clero, né. E ele critica também os cristões pela maneira como se comportam, seja um cristão de hierarquia dentro da igreja, ou seja só um fiel mesmo, devoto, né. Sendo eles, né, cristões, individualistas e intolerantes, e não obedecendo o evangelho que dizem seguir. Então, tem uma hipocrisia aí na prática. A gente percebe isso muito fácil hoje em dia. Você pode pegar vários religiosos e você fala, e pergunta pra ele como é a conduta deles no dia a dia, qual a conduta das pessoas em situações do dia a dia mesmo, né, que exigem ética, caráter, ou uma grande conformidade, né, de reflexão sobre as coisas, de conduta ponderada, de conduta respeitosa, de grande, até certo ponto, é propagação da bondade cristã, e você vê que muitos cristões, eles podem ser extremamente deturpados, né. Destruídos, assim, que não conseguem exercer a fé para além do templo, né. O templo é o único lugar de salvação deles, mas fora do templo eles são completamente pecaminosos. E aí acontece que eles não obedecem a palavra do evangelho, né. São proselitistas, que é a palavra que ele usa com a palavra difícil. E proselitismo é o intento ou empenho de converter pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião, ou conseguir adeptos via instrução oral e semelhante à catequese, né. Então eles são proselitistas, né, não obedecendo as regras. Então eles, embora tentem convencer e, entre aspas, catequizar, né, transmitir a palavra e trazer o fiel, né, o pagão para a religião, né, torná-lo um igual, mas eles não obedecem as regras de conduta moral estabelecidas pela religião cristã. O que não deveria acontecer com quem se diz religioso e cristão. Então, embora eles tentem trazer as outras pessoas para a religião, eles mesmo não exercem a religião e a fé adequadamente. Embora admire a conduta cristã de Marechala e de seu esposo, ou seja, o Crudeli, né, o Diderot, ele de fato é respeitoso e fala Nossa, de fato, vocês são cristões éticos, cristões com caráter, admiro vocês. Do fato de ser impossível sujeitar um povo a uma regra que convém apenas a alguns homens melancólicos, ele muda aqui, né, o ângulo dele argumenta, né, ele tem um respeito à conduta e do fato de ser impossível sujeitar um povo a uma regra, né, um dogma que convém apenas a alguns homens melancólicos, os homens, enfim, indivíduos na sociedade, depressivos, né, se calcam sobre seus próprios caracteres, ou seja, autocentrados, né, muito arrogantes. Então é complicado você julgar uma regra de cima para baixo, né, que foi feita por homens melancólicos e egocêntricos, mas a senhora Marechala, continua ele, Acaso existem cristões? Pergunta, né. Acaso existem cristões? Eu nunca os vi. Então, segundo o Diderot, como o Crudeli, ele fala que ele nunca viu os cristões, né, então ele está dizendo que é muito difícil de achar um cristão, 100%, né. A religião é como um casamento, fala ele. E o casamento que constitui a desgraça de tantos outros, constitui a felicidade é a do Marechal. Está meio confuso essa parte do texto, eu não sei o certo que ele quer dizer com esse casamento, que constitui a desgraça de tantos outros, constitui a felicidade e a do Marechal, a religião que fez e fará tantos malvados. Não deixa de criticar as que fazem má conduta, aos que agem com hipocrisia. Só que é uma elogia, Marechala, é uma elogia muito pomposa, né, todo esse verso aqui, é muito difícil de ler, mas vamos tentar interpretar aqui, tá? Vamos lá, então. Ele chega e fala, ó, de fato, é difícil de submeter um povo a uma regra, que vem de pessoas arrogantes. Mas, ainda, será que existem cristões? Ele questiona. E ele fala que não vê os cristões. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que a religião é uma coisa muito difícil de ser fiel, né. Um cristão 100%, por assim dizer, perfeito. Um divino cristão, por assim dizer. E esse casamento, que é a religião e o devoto, ela pode também ser um casamento de decadência, né, de desgraça de tantos outros, e não constituir a felicidade de um, talvez, um líder Marechal, né. A religião fez e fará tantos malvados. A religião, ela, nesse casamento obrigatório, nesse casamento dogmático, nesse casamento de submissão, ela torna você egoísta, talvez, nesse sentido de não aceitar a diversidade, e achar a diversidade ruim, né, ou decadente. E ela deixa, não deixa de criticar os que fazem a má conduta aos que agem com a hipocrisia. Então, é interessante ver que a conduta dos religiosos aqui, como casado com a religião, ela tem que sim criticar a má conduta e a hipocrisia dos próprios religiosos são violentos e transbordam uma religião não ideal, né, não perfeita. Mas é um parágrafo extremamente complicado esse aqui. que é onde ele fala com a Marechala. É difícil mesmo de entender. O filósofo de Diderot também permite que cada um pense de uma determinada maneira. Ele tem uma liberdade de conduta intelectual e ele visa que as pessoas pensem por si mesmas, o Diderot. Não crê em superstições, nem que vêm de fora, nem de dentro das religiões. Ele é anti-superstições, né, antes teorias mitológicas, antes teorias abstratas. Externas ou internas. Tem o compromisso com a verdade, que é uma verdade científica, provavelmente, ou intelectual. Repugno mal, provocado tanto pelos religiosos quanto pelos não religiosos. Então, ele é ético também, o Diderot. Alimenta a esperança do bem comum, ou seja, um mundo mais adequado e bem feito, né? Um bem comum, que pode se pensar em uma vida social adequada. E não se oculta na vaidade, ou seja, não se abandona, não é egóico e não fica na vaidade. Ah, eu sou bom. Ah, eu sou religioso. Ah, eu sou melhor que você. Ah, eu sou pleno. Eu sou puro. Não, ele não fica nessa vaidade negligenciando e vaidade hipócrita que negligencia críticas, que apaga qualquer tipo de conduta reflexiva, né? Ele teve o intuito de provocar reflexão em Marechala, né? Ele não estava querendo machucar ela. Em busca de aumentar o seu conhecimento, né? O conhecimento dela e o dele também. O que a levou a reflexões profundas sobre a questão do bem e do mal no ser humano. Então, ele teve um debate muito profícuo, né? Muito lucrativo, muito intenso, onde ele conseguiu instigar, incentivar ou meio que influenciar a Marechala a pensar de outros modos e aprofundar o seu próprio... o próprio, por assim dizer, sentimento de religião, né? Sentimento cristal. Então, esse é o debate aqui do livro do Diderot. Diderot é um filósofo muito maior do que isso aqui, pelo que eu fiquei sabendo, mas no Wikipedia ele está bem resumido. É um cara muito importante, mas, novamente, no Wikipedia eles não dão grande ênfase para o filósofo. Não sei quem escreveu o artigo, mas quem é pesquisador de Diderot pode ver que ele tem muito mais a influência filosófica de escrita na época dele do que esse artigo que dá a entender. E é uma tendência, não. É um direcionamento do cara que fez o artigo, não sei quem fez, ou traduziu do inglês, não sei também. É um direcionamento de leitura, né? Não sei se é uma leitura tão abrangente, mas o cara fez um trabalho aqui e tal, a gente reconhece o trabalho que foi feito no Wikipedia. Mas, se quiserem mais informações sobre Diderot, a ideia é pesquisar no Google e se aprofundar por conta própria, tá? Porque aqui ele é bem conciso, né? Então, esse foi o debate sobre o bem e o mal, né? Junto às condutas mundanas dos indivíduos religiosos ou não religiosos, e o como isso pode ou não ser entendido como algo que direciona você para o inferno ou para o céu, né? Para a salvação ou para a conduta da punição e do sofrimento. E, de acordo com Diderot, não faz sentido isso. Ele critica muito mais os religiosos em si, os praticantes da fé, do que os textos sagrados, provavelmente. Ele está muito mais no indivíduo que exerce a interpretação do livro do que do livro em si, aparentemente. Mas eu não tenho certeza disso também. E aqui temos uma bibliografia enorme do Rousseau. Rousseau, não. Do Diderot. Tem aqui muita coisa que ele fez, publicou muitos textos dele. Ele era muito profícuo, como vocês podem ver, muito produtivo. Tem texto pra cacete. Tudo em francês, infelizmente, né? Os títulos, mas vocês devem achar tradução em português de alguns. Meus mais famosos, que é mais fácil de tradução. Se não tiver em tradução em português, devem ter em inglês, né? Inglês é uma possibilidade. Tá, que tem gente que não consegue ler em inglês também, mas dá seus pulos, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Então, esse aqui foi o nosso querido Diderot. De acordo com o Wikipedia, o próximo filósofo que eu vou trabalhar com vocês. Eu acho que vai ser... Eu fiz um inglês, depois o Voltaire... Não, o Voltaire não é inglês, não. Eu fiz o Rousseau, o Voltaire, o Diderot e o Hume. E o Hume é inglês, o resto é tudo da França. Eu acho que o Voltaire é francês, ou Prússia, não sei, é um país ali da fronteira, né? Lembrando que o próprio Rousseau, talvez, ele nem seja francês, ele parece que era sueco, alguma coisa assim. Aquela região em volta ali, né? Agora eu vou pegar novamente o inglês. Vamos pegar o inglês aqui. Hume, 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 Hume. Deixa eu pegar... Vamos ver... Vamos pescar no Google, né? Vamos ver no Google um filósofo legal aqui pra gente dar uma olhada. No próximo, né? Da próxima debate, nas próximas aulas. Filósofo iluminista... Filósofo iluminista... Filósofo iluminista inglês. Dá pra pegar o Locke, né? O Locke é legal de pegar. Dá pra pegar o Locke. John Locke. Pode ser o Locke. O Locke é legal, né? O Locke é o pai do liberalismo, o fundador do empirismo, é um cara bem... bem influente. Eu queria pegar o inglês novamente, já que eu peguei alguns franceses. e nessa filosofia iluminista tem muito bate-volta entre França e Inglaterra mesmo, mas não tanto com filósofos alemães. Filósofos alemães é iluminismo alemão, né? Que é a próxima geração, que é no século de 1700 até 1900. Daí você vai ter Hegel, vai ter Schopenhauer, Kant, até o Nietzsche no finzinho de 1800, vai ter o Nietzsche também. Vai ter muitos... É do idealismo alemão, né? Iluminismo alemão. Idealismo alemão. É uma vertente do filosofia muito forte, muito interessante, mas ela é... Eu vou pegar o Locke mesmo pra debater, mas ela é da Alemanha, né? Então eu tô trabalhando aqui mais com franceses e inglês. Eu tenho Voltaire, que eu já trabalhei, Rousseau eu já trabalhei. Montesquieu é interessante também, eu acho que eu vou trabalhar com outro... O Adam Smith é interessante, trabalhar na outra turma, mas primeiro vamos começar com o Locke, depois a gente vê o Adam Smith e o Montesquieu, tá? Acho que são nomes interessantes pra debater, já que tem a ver também com o princípio da democracia, o princípio das percepções contra a monarquia, contra o monopólio da religião católica, como um princípio moral também. Esses filósofos têm esse viés, né? Esse direcionamento. Mas então, pra turma aqui, já tem o filósofo selecionado, que vai ser o Locke. Então a gente terminou o Diderot, a gente começa o Locke na aula que vem, tá? Porque agora seria muito brutal começar ele. Mas aí vamos ver como é que é aqui. Filósofia política. O Locke é muito influente, pra você ver, tem bem mais texto. O Diderot é bem mais... o artigo é bem mais denso. Mas também é menos denso do que o do Hume. Do Hume, não. Do Hussaud. O Hussaud tem um artigo muito extenso, né? O Hume tem um artigo razoavelmente extenso também, mas o Locke, aparentemente, ele não é tão extenso assim. Mas a gente vai ler ele passo a passo aqui nessas aulas que vem, tá? Então vamos ver o que eu faço agora com o tempo de aula que me resta da aula de hoje. Depois eu vejo o Montesquieu e o Adam Smith também, se for o caso, nas turmas que eu tô trabalhando filosofia. Tem mais 14 minutos de aula, né? E a única aluna é a Yara. Eu vou beber água aqui. Eu penso que eu falo nesses 14 minutos. Acho que eu vou pausar a aula mesmo. Não tem motivo de continuar esses 14 minutos. Eu já começo plantando de dúvidas, talvez, agora. Adiantando ele um pouco. E eu tenho mesmo que fechar nota, né? Nota, falta, registro de aula, essas coisas de fim de bimestre. E eu começo a adiantar aqui já, nesse fechamento. Aliás, deixa eu descompartilhar a tela. E abrir o webcam. Então eu posso começar a trabalhar o fechamento de nota, que eu ia fazer já nos plantões de dúvida, né? Se eu não tiver nenhuma dúvida da Yara, ou de qualquer outro aluno que por acaso apareça aqui. Então, aí. Então eu vou trabalhar aqui de background, né? Atrás das cortinas. com finalização do bimestre. Porque tem bastante coisa que eu tô pendente. E o sistema, ele tá instável. Eu tava tentando durante a aula anterior, né? O... Desdobramento, planta de dúvidas da aula anterior. Fechar a nota. Só que o sistema tava lento. E muito bugado. E eu não consegui fazer direito. Então eu consegui uma turma só. E eu tenho várias turmas ainda pra fechar esse negócio. São pelo menos mais... Umas... Quinze turmas. Grande parte eu já fechei. Mas essa uma turma aí eu fechei praticamente tudo já. Aí eu tenho que ir lá. E eu vou... Então nesse sentido eu vou cancelar aqui a... O microfone. E me despeço de você, Yara, mesmo que é adiantado. E também eu vou cancelar a gravação aqui no OBS. É a gravação que eu jogo no YouTube depois. Grato pela presença de pessoas. Até a próxima. Valeu pela... Pela... Enfim, pela audiência lá. E até mais aí com o filósofo John Locke. A gente volta na semana que vem. E até mais aí com o filósofo. E 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 aí com o filósofo.